O Univariate Feature Selector é outra técnica de seleção de atributos e o funcionamento dela aqui é bem interessante. Você vai definir os tipos de atributos das variáveis dependentes e os tipos das variáveis independentes. O tipo pode ser categórico ou contínuo. E de acordo com essa seleção que você fizer, o Spark vai usar uma técnica diferente de seleção de atributos. Então a gente pode ver a tabela aqui à esquerda, se você tem um atributo categórico e a classe categórica, ele vai usar o Q². Se você tem atributo contínuo e classe categórica, ele vai usar o ANOVA. Se você tem o atributo contínuo e a classe contínua, ele vai usar uma estatística F. Os parâmetros, então o Feature Type é o tipo das características para os dados das características, que pode ser categórico ou contínuo. O Label Type é o tipo da classe, da variável dependente, que também pode ser categórico ou contínuo. Então a partir desses dois parâmetros que ele vai definir, a técnica que a gente viu aqui nessa tabela, e o outro parâmetro é o Selection Threshold, que é o limite máximo de características que ele vai selecionar. Então vamos ver como que o Univariate Feature Selection funciona. Vamos então aqui criar, mais uma vez, um novo notebook. Vamos dar o nome aqui de 20. Univariate Feature Selector. Como de costume, vamos aproveitar aqui o código Univariate Feature Selector. Executamos, vamos para agora a importação do assunto da aula, Vamos aproveitar aqui também a importação dos nossos carros. E, da mesma forma, a gente tem que transformar as nossas variáveis em um vetor. Vamos então aproveitar também aqui o R-Fórmula. A gente não precisa mudar absolutamente nada aqui no R-Fórmula, só vamos executar. E aqui está a nossa variável independente que a gente vai precisar, porque o Univariate Feature Selector, ele espera encontrar um vetor, como as demais bibliotecas e funcionalidades do Spark. Bom, então aqui eu vou criar um selector, uma variável que eu vou chamar de selector, que vai executar o Univariate Feature Selector. E aí eu tenho que passar aqui alguns parâmetros. Features Call, é a coluna que tem os parâmetros, os atributos que ele vai avaliar, independente, a Output Call, que é a coluna que ele vai gerar, Output Call com o resultado, eu vou chamar de selecionados, e é claro, ele precisa da minha coluna de label, da minha coluna que tem a classe. Por que ele precisa? Porque se ele quer testar a importância de um atributo, ele precisa testar com relação a variável dependente. Existem mais alguns parâmetros aqui, que eu vou passar aqui de uma forma diferente. Então, selector, ponto, eu preciso passar o tipo de atributo set, feature, 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 type, que é contínuos, ok? As nossas variáveis independentes são contínuas, e eu tenho que passar aqui o tipo da variável label, set, que é a classe, a variável dependente, label type, também é contínuos, e o último parâmetro aqui é o set, selection, threshold, vamos definir aqui como 5, ou seja, ele vai selecionar no máximo 5 atributos, 5 características, e nos retornar isso como um data frame. Então, vamos lá, vou criar aqui, carros, uni, igual a selector, o selector que eu criei, vamos primeiro fazer um fit, carros, rf, que é o objeto transformado pelo rformula, e depois um transform, transform, carros, rf. e vamos avaliar o resultado, carros, uni, ponto select, vamos ver os selecionados, ponto show, vamos ver 5, truncate, igual a false, esperando que esteja tudo certo, não está, o problema aqui é carros, rf, carros, ali está certo, carros, rf, vamos ver aqui, aqui eu já entendi, faltou o ur, continuos, continuos aqui também, continuos, será que tem mais alguma coisa errada? Não. E aqui estão, então, as características que foram selecionadas, se a gente contar aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, este foi o número máximo, de atributos que nós definimos que ele devia retornar, ok? Então, essa foi mais uma técnica de tratamento, de engenharia de atributos do Spark, essa especificamente para selecionar atributos com maior relevância, como você estudou aí ao longo do curso, isso é muito importante para criar um modelo mais performático, tanto do ponto de vista computacional, quanto do ponto de vista de performance. Isso é uma técnica que reduz as chances de você ter um modelo super ajustado, ou seja, você tende a ter um modelo mais genérico.